Eu já não perco muito tempo Qualquer não vai somar comigo Fake friends brotam se eu tô forte E só me engano é o mais preciso Mas mudei a rota, eu foquei na meteu Boilei meu plano, eu nasci pra isso E só vai beber da fonte que passou Seja comigo Corrente, pesa, mas se esbrilha no meu neck Diz que pularam do barco, ficaram pra trás Eu não quero mais, eu não quero mais Hoje eu me sinto high Corrente, pesa, mas se esbrilha no meu neck Diz que pularam do barco, ficaram pra trás Eu não quero mais, eu não quero mais E o que partiu meu coração fortificou minha alma Eu quase acreditei que tu só via meu defeito Eu tô no corre do milhão, vê se não me embaça E hoje o que me alivia destrói do mesmo jeito E tira foto com o passeque cravejadão Acelerando pra bem longe daqui a milhão Eu tô voando aqui pra outra dimensão Vendo tudo em slow E elas tão caras que a porra tá fende Balão na orelha, transando acende Dedinho na boca, essa puta é quente Visou o malote, agora ela gente Lobo rivando na carteira, essa mina senta no pê Com essa cachorra, solta a porra na cara e puxa um de cabelo Vendo tudo em slow 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 Eu me sinto high Corrente, pesa, mas se esbrilha no meu neck Pularam do barco, ficaram pra trás Eu não quero mais, eu não quero mais Hoje eu me sinto high Corrente, pesa, mas se esbrilha no meu neck Pularam do barco, ficaram pra trás Eu não quero mais, eu não quero mais Eu não quero mais